Salve galera, RickWR, seu canal brasileiro de War Robots Henrique aqui na voz e no vídeo de hoje eu traguei pra vocês o sorteio de 1000 Skyros Sorteio oficial da PIXONIC, certo? Do novo robô, pra quem não conhece, o Skyros é esse robô aqui que vira bola Que tá aparecendo aqui na tela agora pra vocês E a PIXONIC vai fazer um sorteio oficial, vai sortear 1000 Skyros desse, certo? Pra próxima atualização a 8.0, beleza? E eu vou tá ensinando a vocês a como poder participar desse sorteio É bem simples, a primeira coisa que você vai precisar fazer É estar entrando ali no seu perfil, ali no canto superior esquerdo da tela, certo? E tá procurando ali pela sua ID A ID de jogador, ela vai estar logo abaixo aqui do seu NIC E você clicando ali naquele ícone daquela folha Você vai estar conseguindo copiar a sua ID Clica lá, vai copiar a sua ID E depois disso, você vai precisar estar entrando no primeiro link aqui na descrição desse vídeo Quando você entrar no link, vai abrir aqui essa tela aqui no seu navegador E aqui você vai estar colocando a ID que você copiou Cola a sua ID aqui nessa tela, certo? E logo abaixo você vai precisar estar escolhendo uma dessas opções Tá perguntando aqui na sua opinião qual desses pilotos é o melhor piloto que você acha no jogo Escolhe aí qualquer uma dessas opções, marca e clica ali no campo em enviar Após isso, vai enviar a sua resposta E você já vai estar participando aí do sorteio dos 1000 Skyrims aqui Sorteio oficial da PicTronic, beleza? É bem simples aí Qualquer dúvida aí pode estar colocando aí nos comentários Que eu vou estar lendo aí os comentários de vocês, beleza? Deixa o like aí nesse vídeo Manda aí pro seu parceiro também que tá iniciando Uma chance aí dele ganhar um novo robô aqui Do jogo totalmente de graça, beleza? Espero vocês aí no próximo vídeo Tamo junto, valeu!